Olá, muito boa noite. Estamos no ar com mais uma Cision, a Cision de Você, a Lei 2024. Claro, com ele que já está aqui há mais de 30 anos, trazendo informação e ajuda não somente a comunidade portuguesa, mas também a brasileira e a hispana que aqui vivem e necessitam de uma ajuda na questão imigratória. Muito boa noite, Moisés Apsan. Boa noite. Como vai? Seja bem-vindo novamente. Obrigado. É há muito tempo que eu não estou aqui. É, exatamente. Inclusive, o seu Brito falou agora há pouco. Muito bem-vindo à sua casa novamente. Obrigado. 30 anos. Increíble, né? E eu fico muito orgulhoso de estar cá no local que era do Luiz Pires, o local que o Luiz Pires, o meu editor-chefe, inclusive acabou de apresentar o jornal, esteve contigo aqui há muitos anos. Muitos anos. E passou essa bola para mim. É uma honra e uma grande responsabilidade. Vamos ver. Olha, a partir desse momento, você e a lei, as perguntas, as dúvidas, o que fazer, como proceder, como começar um processo de legalização, um processo para você pegar o seu documento aqui nos Estados Unidos e o Moisés Apsan, com toda a sua experiência, vai tentar solucionar a sua dúvida. A partir de agora, temos o número 973-264-1462. Ligue para cá. Você também pode fazer perguntas no nosso Facebook. Nosso Facebook está aberto para perguntas. Você pergunta lá. O meu canal no YouTube, um canal pessoal do Amadeu Maia, chamado Cough Break, tem mais de 33 mil seguidores. Está aberto também para trazermos as perguntas, né, Apsan? Apsan, doutor, você me falou agora ali na redação que existe uma possibilidade aí do Biden dar uma anistia. Não é conversa de ano eleitoral? É, sabe o que está acontecendo? O Biden, ele, do dia que ele ficou presidente, ele queria aprovar uma lei que ajuda o povo. E a semana passada ele fez uma proposta para fazer um tipo de anistia, que a pessoa recebia uma permissão para viver aqui, uma permissão de trabalho, para sete anos. E durante esse tempo eles têm que fazer imposto de renda, eles vão cobrar uma quantidade e no fim de sete anos eles recebem o Green Card. Uau, isso é uma proposta. É proposta. O problema é que os republicanos não querem nada disso. Eles só estão interessados na fronteira. Como nós podemos fechar essa fronteira? Eles não querem ajudar. Hoje a fronteira é o maior problema imigratório dos Estados Unidos, né, doutor Moisés? É verdade. E aí, como soluciona isso? Eles têm que mudar o sistema completo. O que nós precisamos é uma reforma das leis. Porque a última vez que eles mudaram as leis foi em 1986. Então, desde esse tempo até agora, nada mudou. Mas naquela época, quando o Reagan fez a amnistia, tinha 3 milhões de pessoas ilegais aqui. Hoje temos mais de 11 milhões. Sim. Eu lembro, porque eu só tinha licença para ter dois ou três anos. E eu fui contratado para mil pessoas. Era uma loucura. Quanta gente. E aqui, se eles aprovam uma lei assim, seria muito bom. Mas tem outras mudanças que é bom. Vamos trazer essas informações. Porque nesse momento, já temos telespectador na linha para fazer perguntas ao doutor Moisés Apsan. Alô, boa noite. Quem fala, como é seu nome e a cidade de onde está a falar? Sim, está a falar comigo? Sim. Olha, eu queria fazer uma pergunta ao senhor doutor. Sim, senhora. Quanto tempo pode levar uma pessoa que está nascida aqui, mas neta de portugueses, a tirar a nacionalidade portuguesa? Essa é uma pergunta que eu não sei, porque essa é a lei de Portugal, não dos Estados Unidos. Tem que ligar para o consulado português, né? Português, sim. O doutor trata mais especificamente das leis imigratórias nos Estados Unidos. Se for algo relacionado... Está bem, está bem. Desculpa. Não, que é isso. Desculpa, obrigada. Ficamos felizes com a sua participação. Muito obrigado. Ligue 973-264-1462. Inclusive, eu vou dar uma oportunidade também, que muita gente nos vê em Portugal. Quem quiser usar o meu WhatsApp pessoal, pode usar. 347-538-7689. Manda pergunta para cá, que o doutor Moisés está disposto a ajudar você, respondendo com toda a experiência que lhe é peculiar. Doutor Moisés, já temos aqui algumas perguntas, inclusive de e-mails que chegam aqui. Uma pessoa perguntou aqui, disse que o Green Card dele caducou, já venceu. E ele quer saber se é verdade que ele pode viajar com o Green Card expirado, sair do país. Ele pode sair, mas não vai poder voltar. Sair pode, né? Sair pode, voltar não vai. Porque se terminou, passou o prazo, tem que renovar. E se você sai, você vai ter grandes problemas para voltar. Então, isso é importante você manter o Green Card, o cartão verde, sempre atualizado. Seis meses antes ou mais, você tem que aplicar para o novo. Tem uma amiga minha, eu não posso falar o nome, que é uma questão particular. Ela perdeu e conseguiu uma carta, uma letter, para sair do país. Ela já conseguiu sair e voltar. Há casos como esse que pode ser possível? Sim, esse é, pode aplicar, chama Advanced Parole, uma permissão para sair e voltar. E, claro, essa mulher, ela fez a aplicação e tem provas que ela é legal nesse país. Sim. Então, eles ajudaram ela. Hoje em dia, nós estamos a ver lá em Martas Vina, em Massachusetts, umas pessoas que foram transportadas da fronteira sul para lá. E essas pessoas ganharam pérmite de trabalho. Como é que isso foi possível, doutor Moisés? Porque isso, sabe o que é, o governo tem muito poder, então, que eles decidiram, todas essas pessoas que entraram esses últimos meses, que foram para a Flórida ou Texas, eles estão mandando para todos os lugares, que é santuário, toda cidade é santuário. Então, porque a ideia de DeSantis em Florida e de governador de Texas é para atrapalhar todas as cidades que é... Chamada santuário. Santuário. Então, eles mandaram tantas pessoas que, aqui em New York, eles não têm dinheiro para continuar a fazer isso. Mas o que aconteceu? Então, eles deram permissão de trabalho para todo mundo. Um português nos mandou um e-mail, já está identificado aqui, que é o Joaquim Pereira, ele pergunta aqui, ele é de Fall River, e diz que está a aguardar ser chamado pela imigração para a entrevista do Cartão Verde há exatamente 18 meses. Ele pergunta o seguinte, eu posso ter esperança? Qual seria a esperança? De ser chamado? Como é que funciona isso, doutor? O caso é, se é um de casamento ou de trabalho, tudo é diferente. Mas tudo começou a mudar nos últimos meses. Quando você está entrado no processo de casamento aqui em New Jersey ou New York, estava demorando um ano. Sempre. Muitos anos. Agora, eu tenho um cliente, já dois clientes que aplicaram e em quatro meses foram aprovados sem entrevista. Uau. Então, agora que nós estamos fazendo... Mas esse é para trabalho? Não, esse é um de casamento. E não precisou da entrevista? Não precisava da entrevista. Uau. Então, agora que nós estamos fazendo, quando aplicamos para o Green Card, para uma pessoa que está casada, com um americano, nós incluímos todas as provas que eles vivem junto, de uma vez. Normalmente, nós levávamos tudo isso na entrevista. Mas agora, nós estamos mandando tudo antes. Já faz ali uma checagem, né? Rezando que eles vão aprovar a entrevista. A advogada trabalha também com reza, rezando que eles vão aprovar. Sim. Com a fé também, né, doutor? É verdade. Nós somos todos os mesmos. Tá certo. Olha só. Então, você que mandou o e-mail sobre ter esperança, pode nos mandar depois um e-mail falando se o seu Green Card é de casamento ou de trabalho. E sabe, cada estado é diferente do tempo. Sim. Porque o Green Card, vamos falar de casamento, vai para o escritório de imigração local. Então, se você vive em Newark, vai aqui para Newark. Se você vive em Flórida, vai aí em Flórida. Então, cada estado tem diferentes tempos. Então, um estado pode demorar seis meses, outro pode demorar um ano e meio. Esse problema, vou chamar aqui novamente, você que está nos assistindo, 973-264-1462. Ligue e faça sua pergunta sobre imigração aqui nos Estados Unidos, sobre o seu processo, sobre alguma luz de esperança que você possa ter para se legalizar, que o doutor Moisés vai atender. Faça também no Facebook, pode perguntar no Facebook, que a gente leva ao doutor Moisés Apsan a pergunta. Doutor Moisés Apsan, durante a pandemia do Covid-19, nós vimos um acúmulo e um atraso muito significativo, muito grande. Ainda tem esse acúmulo? Ainda está difícil? Sim. Sabe o que está acontecendo na corte? Eles estão, eu creio, quase 2 milhões de casos atrasados. Isso é muito caso. Cada semana eu recebo um e-mail dos advogados de imigração perguntando se eu quero fechar um caso. E tem vezes que o juiz fecha, manda carta perguntando se nós queremos fechar o caso. Então, muitas vezes, se o caso é fraco, eu fecho. Eles não recebem nada, mas está fechado e não vai ser deportado. Mas se o caso é bom, você não pode fechar. Você tem que falar, eu não quero fechar. Estou ali a lutar para... Eu tenho um caso, a próxima semana, brasileiros, que vamos fazer o julgamento do caso. Eles ofereceram para fechar. O caso deles são muito bom, mas não perfeito. Então, eu falei, vamos fechar um pouquinho, deixa as crianças crescerem, mas eles não queriam. Eles queriam terminar o caso. Então, nós vamos ir, mas eles vão ganhar. Estou seguro. É isso aí. O doutor Moisés Apçã, ele luta para que o seu processo seja vencido dentro da lei. Por isso que é você e a lei ao seu lado. E nesse momento, nós temos uma pessoa que está a falar no telefone. Fala seu nome, a cidade onde fala e a sua pergunta para o doutor Moisés Apçã. Sim, boa tarde. O meu nome é Célia. Eu estou chamada Elizabeth. Ok. Eu queria... Estou a pensar em me pôr de cidadã americana. E quanto tempo, mais ou menos, demora o processo? O processo de cidadania está demorando de um ano a 15 meses, mais ou menos. E depois de eu iniciar o processo, eu posso sair de Portugal ou não? Sim, se você tem o Grinca, você pode viajar como você quer. Sim. Você não pode ficar fora mais de seis meses. Isso. Ok. Se você fica fora mais de seis meses, eles vão querer que você fique no Estados Unidos 30 meses mais. Então, não pode viajar sem. Mas sim, você pode viajar. E se você não está aqui, tem que ter uma pessoa na sua casa que vai contactar você e falar e recebemos uma carta, sua data de entrevista. Você pode voltar? Ok. Respondida a sua pergunta, mais alguma dúvida? Não, não. Obrigada. Obrigadinho. Obrigado. Um abraço a toda a comunidade portuguesa de Elizabeth. Inclusive, já está se preparar para o Portugal Day. Lá em Elizabeth, como aqui em Noura também. 973-264-1462. Esse é o número para você ligar e participar aqui em direto no nosso Você e a Lei. Eu vou ceder o meu WhatsApp também. Tem mais chamada? Nosso realizador Madureira acaba de nos informar que temos chamadas. Alô, quem fala? Cidade e nome. Sim. E lá em Elizabeth também. 973-264-1462. Alô? Alô, eu podia falar com o senhor... Com o senhor e o senhor do ministério. Alô? Nós estamos com um... Então, faz a sua pergunta, senhora. É que o meu marido fez... Quer dizer, foi renovar o cartão verde dele em janeiro e ele recebeu uma carta que tem a estátua da liberdade. Só ainda não teve ver... Só ainda não teve ver... Para ir fazer a pergunta lá? Eu não consegui... E eu vou tentar elucidar aí a sua dúvida. 973-264-1462. Esse é o número para tirar suas dúvidas em questões imigratórias com o Dr. Moisés Apsan, que já está cá, junto à SPT, há quase 30 anos, trazendo informação imigratória para você, português, para você que entende a língua portuguesa brasileira. Pode ser até SPT também, se fizer bem pausado, a gente consegue compreender. Dr. Moisés, tem uma pergunta aqui, que a pessoa pergunta. Sou americana, tenho uma irmã solteira em Portugal, de 18 anos. Eu posso passar o papel para ela? Pode passar, mas o problema é que vai demorar 13 anos. Uau! Tudo isso. É uma loucura. Essa é a razão que eles têm que fazer uma reforma, porque essa lei foi feita anos atrás. Então, tem o limite de pessoas em cada categoria. E depende de que país você é. Se você é de México, uma irmã para outra, a irmã pode demorar 15 anos ou 20 anos. Uau! É, e pior nas Filipinas, não se esquece, há muitos anos. Eles têm que fazer uma reforma, porque as leis não é bom com o que está acontecendo agora. Eles têm que abrir essa porta um pouco mais para deixar as pessoas receberem o green card. Mas eles estão fazendo umas mudanças. Quando você faz um caso, vamos falar que você tem uma esposa ou criança fora do país, eles estão mandando cartas, depois que está aprovado, a gente espera para marcar uma audiência, eles estão mandando cartas perguntando se nós queremos que a pessoa venha aqui, entrar no país e terminar o processo aqui. É possível? É, eles estão fazendo isso agora. Ok. Ok. Se você tem um caso parecido com esse, entre em contato com o Dr. Moisés Epstein, que com certeza ele pode te ajudar. Nós temos uma chamadinha no ar. Alô, boa noite. É a mesma senhora da carta? Ok. Ela vai... Fala para a gente, para o Dr. Moisés possa ouvir o que está escrito na carta. Dá um resumo. Hum. Alô? Sim. A gente compreende. 973-264-1462 e nós temos perguntas no ar agora. Pode falar, senhora? Sim. Senhora, fala que está escrito na carta, se tem um título nessa carta. Ok. Doutora... Sim, senhora. Doutor Moisés... Sim, fala para mim que está escrito na carta, no lado direito, em cima. Eu queria fazer uma pergunta. Ok. Ok, eu queria fazer uma pergunta. Faz, por favor. Eu renovei o meu cartão verde. Eu renovei o meu cartão verde. Sim. Verde. Falando o quê? Não... Veio com o meu nome trocado, errado. Oh, veio com o nome errado. Com o nome errado. Eu depois volvi para trás. Eu depois volvi para trás. E já há um mês. E eu ainda não sabia. Well, a primeira coisa, eu estou muito atrasado. Então, todos os casos, demorando mais de um ano, agora, para renovar. Eu... E se você tem o nome errado e você pegou, você viu, você tem que mandar a carta imediatamente para eles, com a carta... E eu mandei para trás. Então, eles vão resolver. Vai demorar um tempo, mas nada é rápido com a imigração. Ok, foi isso mesmo que eu fiz. Muito... Eu mandei para trás. Mandei para trás. Mas eu tenho uma carta. Eu mandei para trás. Mandaram-me uma carta, porque eu posso viajar por 24 meses, o cartão antigo que eu tinha. Está vendo? Eles estão tão atrasados que eles estão deixando você viajar com aquele cartão. Mas você tem que carregar essa carta. Junto a si. Se você vai sair do país, carregar essa carta com você. Porque quando você volta, se já vendeu, eles vão falar, você não pode entrar, mas você mostra a carta e eles falam, ok, tudo bem, entra. Ok. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação em Você e a Lei, a Season 2024, a temporada 2024, onde Moisés Epsan está aqui trazendo toda a sua experiência para tentar ajudar a si e a quem mais importar e interessar. Temos chamada, Madureira? Madureira diz que temos chamada, então vamos lá. Nosso realizador volta no ar. Estou sim? Senhora, fala, por favor. Alô? Sim, nós estamos ouvindo, estou ouvindo bem. Sim. Posso colocar a minha questão? Estou a ouvir. Estão a ouvir? Sim, pode falar. Estamos a ouvir, senhora. Ok, ok. A questão é assim, eu tenho o meu primo, que veio fazer aquilo há nove anos. Ele veio sempre para a minha casa. Eu sou cidadã americana, a minha família é toda legal. Há alguma maneira de conseguir legalizá-lo a ele? Através de mim. Eu não entendi muito bem. Ela tem, a senhora tem uma pessoa. Meu primo chegou ao país há sempre há quatro anos. O primo. O primo. O primo. Ok. Veio sempre para a minha casa e estive sempre com a minha família. A viver com a minha família, que é toda legal. A família é toda legal. Sim, mas... Inclusive, eu sou cidadã americana. O sobrinho... É um primo. É um primo. É um primo. É um primo. Você não pode fazer nada para ajudar seu primo. Não posso fazer nada? Não, não tem nada. Você pode ajudar ele se ele entra aqui. Mas o que acontece, se eles estão de Portugal, eles entram com esta. E esta é muito bom, porque as pessoas entram sem problema. Mas o que acontece, você não pode mudar o visto para o outro visto. Uma pessoa que entra com o visto de turista, eles primeiro recebem seis meses. E você só recebe três meses de Portugal. E eles podem mudar para outro, e muitas vezes, nesse caso, com o seu, eles mudam para o visto de estudante. O visto de estudante pode ficar aqui oito anos. Então, durante esse tempo, pode fazer um contrato de trabalho ou outro processo. Ele, inclusive, está a trabalhar, sim. Ele já está a trabalhar? Está, está a trabalhar, sim. Sempre esteve a trabalhar. Eu já estou aqui no país há quatro ou cinco anos. Sempre esteve a trabalhar e ia fazer sexo. Nesse caso... Ele está ilegal. Ele está trabalhando ilegal. Sim. Então, vai ser difícil para ele se ele não casa com a americana? A única saída seria casar com a americana. Sim. Ele nunca saiu do país, não. Como, senhora? Qual é? O quê? Não sei. O que a senhora falou? Ele é português, sim. Nós somos portugueses. Ele nunca saiu do país? Não, nunca saiu do país. Então, se ele não encontra uma mulher ou homem para casar, ele tem que esperar até que tenha uma mudança da lei. E se o Donald Trump não ganha, e o Biden ganha, ele vai puxar a reforma. Eles querem uma reforma e ele recebeu o Green Card. Muito obrigado pela sua participação, senhora. Muito obrigado. Boa noite para a senhora. Doutor Moisés, você falou uma coisa muito importante. A política acaba mexendo com a imigração. Em novembro, nós temos eleições presidenciais. E a gente vê que é sempre uma moeda de troca. Antes das eleições, em novembro, é o momento, se você tiver uma oportunidade de se legalizar, correr para fazer essa legalização? Claro, é melhor, porque se Trump ganha, tudo vai ser difícil para os imigrantes. Porque ele e os republicanos não têm interesse nos imigrantes. Eles só querem fechar a fronteira. Sim. É a única coisa. Temos mais um tempo para alguma chamada ainda? Dois minutinhos. Ok. Doutor Moisés, a pessoa. Deixa eu falar. Pode ficar à vontade, o programa é seu. Tem uma lei que está funcionando muito bom para as crianças que entram nos Estados Unidos e são ilegais. Isso se chama Special Immigrant Juvenile, SIDG. E o que acontece? Nós temos que ir na corte de família, conseguir uma guarda para uma pessoa. Sim. E pode ser feito se tem um dos parentes aqui, mãe ou pai, mas não se tem os dois. E eles podem receber o Green Card desse jeito. Uau. É muito interessante e muito bom. O único problema é, se a criança recebe o Green Card através desse programa, eles nunca podem aplicar para sua mãe ou pai. Entende? É só para ele. Só para ele. Só para ele e acaba. Ok. Doutor Moisés Apsan, muitíssimo obrigado pela sua companhia nesta tarde maravilhosa. A sua volta cá. Em nome da toda a SPT, seu Carlos Brito, nosso realizador Madureira, Márcio Santos, que também está na técnica. Agradecemos a sua participação. E vamos fazer o seguinte. Toda a malta que está nos ouvindo, já manda a sua pergunta para o e-mail, manda lá para o nosso Facebook, que a gente vai guardando a sua pergunta. Quando chegar no próximo programa, daqui a 15 dias, a gente já tem a pergunta impressa e já faz ao doutor Moisés Apsan. Muito obrigado. Pronto, Madureira? Encerramos? É isso aí. Muito boa noite. Muito obrigado, Moisés Apsan. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Obrigadão. Foi um bom programa. Bom jogo. Este programa teve o apoio de Seabra Foods e Connect One Bank.